Beleza! Esta é a sexta luta dessa noite. Os homens, que é o público presente e viram o público, encher todos os espaços aqui na levantada do Gênesis do Esporte do PSG, e não vencendo o secretário de cada perna. As pernas estão aí fazendo o dano superior para fazer realmente nessa noite um show! Mais novas palestras, todos os atores, tentando... todos os que vivem aqui no palestras, pela realização, esperamos que acontecerão outros eventos como esse, posteriormente, em nossa cidade, que você vai ter que esse evento da ONU das cidades. Fala aí, senhor! Fala aí, que é um feijão! Boa noite! Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.